Então vamos lá, eu queria falar rapidamente sobre a regras de coloração, vamos colocar uma aqui, eu queria na verdade não mostrar muito sobre código para regra de coloração em si, porque acho que a maioria já vai saber ou já vai ter feito algum tipo de regra de coloração, então só para a gente mostrar o que eu estou fazendo em termos de código aqui, se a média exponencial de 21 for maior que a média exponencial de 80, eu vou pedir para ele pintar os candles de verde, se não pintar de vermelho, então vamos adicionar duas médias móveis só para a gente ver no gráfico isso acontecendo e a gente adiciona a regra de coloração, então vamos adicionar um indicador, então vamos colocar média móvel, então vamos colocar aqui sobrepor uma de 21 e vamos adicionar mais uma de 80, agora a gente vai vir aqui, pegar de 21, vamos alterar para exponencial, vou colocar azul claro 3, essa média curta né, como eu já falei em alguns outros vídeos também, no nosso curso a gente fala sobre a diferença de médias móveis exponenciais e aritméticas, por que eu prefiro usar, por exemplo, a exponencial né, então, tudo bem, estamos aqui com o nosso código, agora vamos adicionar nossa regra de coloração, a gente salvou ali, vamos então clicar com o botão direito nos candles, inserir a regra de coloração, mais, a gente chamou de x-test, então a gente vai sobrepor ao gráfico, então note que sempre que a média curta estiver acima da média longa, ele pinta de verde, o contrário pinta de vermelho né, bom, esse daí é o básico né, coisas que eu queria mostrar então, que coisas interessantes que a gente pode fazer com a regra de coloração, se a gente clicar, então eu vou fazer o que, eu vou abrir, clicar com o botão direito né, na propriedades, nos, perdão, vou clicar com o botão direito nos candles né, e aí, ao abrir essa janela, eu vou clicar em propriedades de x-test, que é a nossa regra de coloração né, o nosso código, note que ele me dá algumas opções, entradas seriam se eu tivesse parâmetros, a gente pode adicionar um parâmetro ali depois, só para ver o que acontece, mas eu quero mostrar essas opções aqui ó, então, colorir somente o indicador, ele vai pintar os candles, colorir o fundo total, note que agora os candles, eles voltaram a ter o padrão de cor que eu determinei nas configurações do gráfico né, porém, o fundo agora, ele representa a última, a última, a última, a condição do último candle, então, no caso, como o último candle, a nossa condição ainda é verdadeira, aqui nesse caso né, nesse caso aqui, a nossa condição ainda é verdadeira, ou seja, a nossa média móvel curta, ainda está em cima da média móvel lenta, ele pinta o fundo do gráfico todo de verde, aí você pergunta, poxa, mas por que que eu, né, por que que eu preciso disso? Bom, uma ideia né, por exemplo, você tem aqui seu teste condicional, que é um, talvez vamos supor, isso aqui é um sinal para eu operar, né, eu falo, eu só gosto de operar quando a gente está em mercado de tendência de alta, e eu gosto que as médias móveis estejam nessa configuração né, curta acima da longa, então, no seu gráfico, a sua carteira de ações, rapidamente aqui, eu posso começar a buscar, né, por, por esses padrões, então, eu posso, eu estou no gráfico de 2 minutos, ele é muito lento, vamos pôr de um dia, olha, apesar, é muito curto, é, muito rápido né, aí ele gera muitos candles, às vezes demora para carregar, então eu vou aumentar por um dia, então, note que aqui agora a condição já é falsa, né, na BBAS3, né, a nossa média curta, né, está abaixo da média longa, agora, eu posso ir então, rapidamente começar a procurar, ó, aqui eu tenho uma situação positiva, 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 então eu posso ir começando a procurar por padrões, né, onde estão os padrões que eu estou buscando, ó, aqui tem uma condição negativa, então, vou entrar na venda aqui, né, então, é um jeito rápido de visualizar, você não tem que ficar parando para pensar muito, você abre vermelho, não, verde, sim, aí você vem e, né, começa a analisar o gráfico, claro, como eu já mencionei algumas vezes, isso aqui, gente, sempre pensem que isso aqui é simplesmente uma condição de teste, mas aqui você pode fazer literalmente o que você quiser, né, você pode colocar a condição que você quiser por um parâmetro que você queira, né, outra forma de usar, então, voltamos em propriedades de teste, agora a gente usa fundo parcial, o que isso significa? Agora, ele usa a mesma ideia de colorir como se estivesse colorindo candles, né, então, eu vou, vamos voltar para o Ibov, quero Ibov, então, note que ele usa a mesma ideia de coloração para candles, onde, aonde aquele candle satisfaz a condição, ele vai pintar o fundo de vermelho, então, você note que ele pinta toda essa área onde houve o cruzamento, né, da linha curta para baixo, né, ao cruzar para cima, ele começa a pintar de verde, então, ao invés de pintar os candles, você começa a ter uma visualização mais ampla da coisa, né, sem alterar a cor dos candles, né, então, você pode, por exemplo, usar a coloração de candles para um outro tipo de sinal, né, então, está aí uma forma também, então, vamos ver o que mais de opções que ele nos dá lá, na propriedade de teste, então, agora, a gente tem que colorir indicador e o fundo, né, então, o que ele faz agora? Ele colore os indicadores, os candles, né, como a gente pediu, né, seguindo a regra que a gente pediu, porém, ele colore a fundo usando o último candle como padrão, né, então, ele combina agora as duas configurações em uma só, né, e, por último, então, se eu clicar aqui nos candles, né, indicador e fundo parcial, agora, ele faz, né, das duas formas parcial, então, você vê que, além de pintar o fundo de vermelho nessa área, ele pinta também os candles de vermelho, né, então, está aí outra forma também, então, vamos fazer o que? Eu vou remover essa regra de coloração, por enquanto, e, que que, outra forma que a gente pode usar a regra de coloração? A gente pode usar a regra de coloração com indicadores, então, se eu clicar no botão direito aqui nesse indicador e inserir uma regra de coloração, eu posso colocar essa regra só no indicador, tá? Opa, na verdade, eu queria usar o média móvel 21, né, tá, então, eu vou tirar do candles, pra não ficar muita cor, mas, note que, agora, eu adicionei a regra de coloração no indicador, na linha do indicador, então, toda vez que o indicador curto cruzar pra cima, aqui está um bom exemplo, ele pinta de verde, pra baixo, ele pinta de vermelho, vamos ver se tem uns exemplos aqui, onde tem os dois casos, né, aqui, ele pinta o indicador de vermelho, aqui, pinta de verde, então, você pode começar a customizar um pouco melhor, né, então, por exemplo, eu poderia colocar a minha média, mais longa como referência, né, então, eu coloco uma cor branca aqui, mais neutra, porque ela vai ser como se fosse a minha linha sinal, né, e a minha média curta é o que vai determinar o que está acontecendo num período mais, né, mais rápido, né, num período mais recente, então, eu fico olhando a cor do meu indicador em relação ao meu sinal, né, vamos dizer assim, tá aí uma outra forma também, né, porque aí você libera os seus candles pra usar outras regras de coloração, né, talvez você queira usar uma regra de coloração pra procurar um padrão de candles, né, sei lá, um sidebar, alguma coisa assim, então, você deixa ele livre pra usar outras regras de coloração e deixa a média móvel pra te dar um outro sinal, né, então, só queria mostrar como você pode mexer, né, com parâmetros de coloração, Então, última coisa, então, pra gente fechar, vamos colocar, vamos fazer assim, vamos por dois parâmetros, parâmetro, a gente vai criar média curta, média longa, então, valores iniciais serão 21 e 80, a gente tem aula também só sobre parâmetros, como a gente pode usar parâmetros, pra que servem, como funciona, né, em resumo, parâmetro é uma interface com o código externo, com, perdão, com o usuário, né, com o usuário externo, então, é uma forma do usuário interferir no código, né, uma interface, é uma porta de entrada, então, o que eu vou fazer, eu vou remover, por enquanto, essa regra de coloração, né, pra deixar como se estivesse limpo, né, e eu vou fazer o que, eu vou inserir essa regra de coloração, vou inserir regra de coloração do nosso teste, x-test, então, note que ele está, né, respeitando aqui, opa, respeitando a nossa, a nossa regra, né, onde há o cruzamento, pra cima, ele pinta os candles de verde, onde há o cruzamento, pra baixo, de vermelho, agora, vamos supor, que eu venho aqui, eu falo, não, na verdade, eu quero fazer com, 120, e, 71, nem sei o que vai acontecer, eu quero um que mude bastante, pra gente ver, uma diferença mais, clara, né, aqui não mudou tanto, então, vou mudar, talvez, por 9, bom, ele, ele não vai mudar muito também, vamos mudar, então, essa, pra uma período mais curto, então, vou mudar, 9,21, agora, mudou bastante, né, note que agora, assim, aqui, a gente tem muito mais vezes, cruzamentos, né, e você vê que a regra de coloração, não vai se alterar, porque, a gente definiu os parâmetros iniciais, como 21,80, né, então, apesar de eu ter mudado, as minhas médias móveis, eu teria que, ou mudar aqui no código, né, manualmente, ou, o que eu posso fazer, usando parâmetros, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, nos meus candles, propriedades, e agora, eu posso alterar, os meus parâmetros, então, eu tinha definido, a curta, 9, né, e a longa 21, se eu apertar ok, agora, ele respeita o meu novo, arranjo de médias móveis, né, então, você vê que eu facilito, a forma como eu posso, alterar, essas configurações, sem ter que vir aqui, toda vez no código, e mexer, né, agora, eu posso, vir aqui, posso alterar, usando minhas propriedades, né, bem como eu posso, então, voltar para os valores originais, né, se eu quiser, então, era isso, eu queria só mostrar, algumas formas, né, de brincar, ou de, customizar, né, essa palavra, customizar regras de coloração.